Quer ver? Vai lá. Teve fogo de novo no parquinho da esquerda, Reinaldo. Um dia depois do bate-boca entre Ciro Gomes e Dilma Rousseff, Ciro voltou a discutir hoje, só que com o ex-presidente Lula. O petista começou. Em entrevista a uma rádio do Mato Grosso do Sul, Lula afirmou o seguinte sobre o ex-ministro. O que ele fez ontem, o Ciro, foi tão banal, foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando, como Jesus Cristo na cruz dizia, pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando, não sei se o Ciro teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas, alguns tem problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Mas não é possível que um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Esse foi o ex-presidente Lula. Aí o Ciro respondeu, Reinaldo, ele escreveu a seguinte nota enviada ao jornal Folha de São Paulo. Esse é o Ciro. Já tive Covid em outubro do ano passado. Eu tô bem, eu fiquei sem sequelas. Mais trágico mesmo seria ter uma sequela moral, como a do notório Lula, que com este comentário infame, acaba de agredir milhões de mortos e sobreviventes da Covid-19. Ó, eu disse ontem aqui que essas agressões do Ciro ou Lula da forma que ele tá fazendo, enfim, eu acho que é uma estratégia que não tem muito futuro, mas aí é com ele. Sobretudo porque tá seguindo orientações do ex-marqueteiro do Lula e do ex-marqueteiro da Dilma. Ele chegou a afirmar ontem que o Lula teria conspirado em favor do impeachment da Dilma, que não faz nenhum sentido. Agora, evidentemente, a afirmação do Lula é absolutamente desastrosa em si. Que, de fato, acaba soando como um desrespeito aos doentes, que não tem culpa de terem ficado doentes. E o Ciro percebeu isso. Percebeu isso e explorou um tantinho isso daí. Isso daí. Isso aqui concorre para formar a terceira via? Isso concorre? Não. Isso concorre para fortalecer Bolsonaro. Obviamente, qualquer pessoa que entenda minimamente de política sabe disso. Como concorre quando a turma da terceira via diz Ah, nem Lula nem Bolsonaro. Equiparando os dois. Esquecendo de 600 mil mortos. Então, insisto, Bolsonaro não joga sozinho. E aí, aqueles que ajudam. Né?